Bom dia, bom dia aos servidores, servidoras, terceirizados, colaboradores, colaboradoras, magistrados, magistradas, desembargadores, desembargadoras que estão presentes nessa aula de hoje. Meu nome é Hugo Abbas Frazão, eu sou juiz federal e um dos coordenadores da ESMAF e eu gostaria de dar início à aula ambientação de equipes, módulo 2 ambientação de equipes e a aula se chama emprego de habilidades gerenciais em gabinetes da segunda instância. A emenda que é coberta com a aula de hoje é justamente o ponto 3 do item 3, gestão participativa e colaborativa entre pessoas e entre setores, gestão de inovação para manter a equipe atualizada com as últimas tendências e inovações jurídicas. O formador é o juiz federal do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor também da ESMA, da INFAM, juiz federal Carlos Henrique Borlido Haddad, que tem pós-doutorado em Michigan, na Universidade de Michigan, e é um grande escritor de livros de gestão judicial, inclusive os livros do doutor Haddad compõem a nossa referência bibliográfica. Recentemente, no nosso grupo de WhatsApp de magistrados, a doutora Gilda me chamou a atenção de um comentário do colega juiz federal Dimes Braga sobre os impactos do estresse da atividade laboral na saúde, qualidade e produtividade do trabalho, dos servidores, colaboradores, magistradas. A ideia de metas gera por si só estresse, mas em algumas ocasiões esse estresse tem gerado uma baixa qualidade do bem-estar das nossas equipes e não tem melhorado o desempenho. Há o adoecimento da equipe devido a cobranças de produtividade e metas inatingíveis, não se conversa, não se dialoga, as ideias não circulam, ainda há uma tendência muito verticalizada de pensar a administração como se fosse apenas o cumprimento de ordens impostas por alguém. A falta de discussão tem gerado. Apenas cobranças de metas e a mudança de resultado em alguns cenários não vem acontecendo. A partir das comissões de assédio, de combate e enfrentamento ao assédio e discriminação no âmbito das sessões judiciárias, tem havido agora uma mudança de paradigma com a oitiva, a conversa mais aberta e horizontal com os servidores, colaboradores, os próprios magistrados, para se pensar justamente a presença da gestão na vida das pessoas e como que elas estão, a gestão, como que ela está impactando, positiva ou negativamente, no tocante, a deliberação, as atividades da rotina do dia a dia, dos grupos, setores e unidades. A ideia agora, talvez seja, repensar a avaliação, avaliação, feedback, a partir de múltiplas fontes. No âmbito da gestão judicial 360 graus, existe a ideia do Balances for Card, que fala sobre avaliação a partir de diversas tendências. O juiz pode receber o feedback do seu servidor, ou pode receber feedbacks que decorrem da opinião dos servidores, terceirizados, colaboradores, vice-versa. Existe também a possibilidade de um feedback horizontal, a partir de pessoas que não compõem a cadeia de hierarquia. Porque a percepção holística ou sistêmica faz com que a gente possa repensar e corrigir alguns comportamentos, sobretudo em relação a magistrados, desembargadores e também a servidores que exercem algum tipo de função de liderança ou cargos em comissão. Precisamos, sim, melhorar os nossos desempenhos, mas também precisamos cuidar das nossas pessoas, que é o pilar fundamental da gestão 360 graus. Há exemplos de gestão positiva, de redução do estresse, de aumento da qualidade e produtividade ao mesmo tempo, como é o caso do gabinete do ministro Reinaldo da Fonseca, ministro do STJ e ex-desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que conta com uma distribuição média de mil processos ao mês e mantém em tramitação cerca de mil, mil duzentos, mil trezentos processos no seu acervo, em tramitação ajustada. Como que ele administra esse estresse das pessoas? Como que ele anima, entusiasma, valoriza, inverte a ordem de que as metas devem aborrecer, fazendo com que elas passem a ser um estímulo mesmo e até aumento de bem-estar? É possível, então, repensar a magistratura como uma ferramenta ou um conceito menos pesado e mais motivador, motivacional? Bem, a conclusão é que nós precisamos repensar as ferramentas, precisamos trabalhar com a gestão e não podemos esquecer também que a gestão tem algo ainda mais importante, que são as pessoas, né? As nossas vidas, precisamos integrá-las e eu acredito que um passo muito importante é o reconhecimento das nossas equipes. Agora, eu gostaria de passar a aula do professor Haddad, que foi gravada, porque hoje ele teve um contratempo, não pôde participar de forma síncrona, fez a gravação ontem mesmo e eu vou transmitir para vocês. Gabriela, pode rodar para a gente? Obrigada. Aí liga só o microfone para liberar a voz dele. Só libera a voz do teu computador, o microfone. Olá, meu nome é Carlos Haddad e sou juiz do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, mas por muito tempo eu trabalhei no TRF1. Eu estou aqui hoje para participar desse evento, desse curso, curso de gestão judicial 360 graus. O nome é bastante sugestivo, porque se são 360 graus, é sinal de que nós vamos ver a gestão por todos os lados. De minha parte, aqui cabe falar um pouquinho sobre inovação e colaboração. Eu acho que a gestão tem muitas facetas, mas essas duas aí são importantes para podermos focar no presente momento. Inovação no judiciário, para mim, se nós quisermos falar de disrupção, eu acho que é aplicar a gestão. Em muitos locais eu vejo rotinas ultrapassadas, coisas antigas, sem objetividade. Falta, assim, uma visão, uma organização, um método de trabalho mais racional e eficiente. Há muita perda, desperdício, retrabalho. Então, assim, se nós colocarmos gestão, nós já estaremos inovando. Talvez inovação nós pensemos aí em tecnologia, inteligência artificial, mas vamos pensar que tecnologia é tudo aquilo que potencializa o agir humano. Então, uma simples ferramenta, algo assim elaborado quase que manualmente, pode ser uma tecnologia, desde que potencialize nossas atividades. Então, quando nós vamos falar de inovação, a ideia é justamente tentar trazer algo, excluindo aí inteligência artificial, recursos tecnológicos, para poder aprimorar o nosso trabalho. E eu acho que vocês escolheram a pessoa certa para falar sobre inovação. Eu, por exemplo, eu moro na mesma casa, já tem 42 anos. Já estou casado há mais de 25 anos. O meu celular não é esse aí, não, mas a minha linha de telefone eu já tenho, tem 30 e poucos anos. E o meu carro também, já tem 34 anos, que está aí ao meu lado. Então, assim, se vocês querem saber de inovação, de mudança, é comigo mesmo. Brincadeiras à parte, eu gostaria de trazer inicialmente essa questão do ciclo de vida organizacional. Como é que funciona um ciclo de vida organizacional? Plantas, pessoas, animais, tem ciclo de vida. E empresas, instituições, corporações, também nascem, crescem e morrem. Vamos imaginar assim uma empresa, né? Ela começou a ter sucesso. Em razão desse sucesso, ela já se estabeleceu, ela começa a crescer. À medida que cresce, vai ganhando complexidade. Ela se torna maior, com mais variáveis. Chega num ponto que ela consegue se estabilizar a produção, o produto, o serviço que o presta. E aí começa, talvez, uma fase do ocaso, uma certa decadência. Primeiro, surgindo uma aristocracia. O que seria essa aristocracia? São aquelas pessoas que, talvez, tenham nascido com a empresa e continuam lá. Se a empresa está envelhecendo, as pessoas que estão lá também envelhecem. Então, são aquelas pessoas que estão muito mais focadas em costumes, tradições, algumas regras. Preferem muito mais padronização do que inovação. Aquelas questões burocráticas, a linguagem, as vestimentas. Tudo isso é uma preocupação maior do que demonstrar proatividade, do que pensar em resultados, do que pensar em mudar, adaptar-se ao tempo. E, em razão disso, se torna uma instituição extremamente burocrática. Essa burocracia, no final das contas, pode levar à agonia, ao desaparecimento da empresa. Isso aqui, talvez, no mercado privado, seja muito fácil de trazer exemplos e referências. Quem é um pouquinho mais antigo, conhece aí essas empresas, da rede manchete até a Kodak, que tinha aqueles rolos de filme que eram revelados. A Kodak não soube se adaptar na época da fotografia digital. E ela desapareceu. Um caso que elucida bem, ilustra bem isso, é a Blockbuster. A Blockbuster chegou a ter 9 mil lojas espalhadas pelo mundo inteiro. Pra quem não sabe, o que ela vendia, oferecia? Ela vendia videocassete, fitas de videocassete, que era o aparelho em que se assistiam filmes na época. Então, ela fazia essas entregas, ela chegou a se modernizar fazendo entregas online. Mas o que aconteceu? A Netflix apresentou um novo produto, o streaming. E o streaming começou a chamar a atenção das pessoas. A Blockbuster até tentou também entrar no mercado de streaming, mas ela chegou tarde. E o resultado foi o quê? Ela desapareceu. Então, é possível que essas empresas, elas tenham sido mal administradas, tenha havido problemas financeiros, mas também é possível que boa parte das causas que levaram ao seu desaparecimento é a falta de inovação. Não conseguiu se adaptar ao tempo, a uma nova época. E aí, será que a gente, pensando assim, mas isso vai se aplicar aos tribunais? Vai se aplicar ao poder público? Talvez não. Infelizmente, o poder judiciário não vai à falência. E eu digo, infelizmente, por quê? Se ele não vai à falência, ele talvez vai ser mal administrado, não vai oferecer, não vai entregar aquilo que se propõe, e a população vai ficar desamparada, desassistida. E o que pode ser feito? Nada. Já que ele não vai falir, ele não vai sair, nenhuma outra coisa vai entrar no lugar. Então, assim, se pensarmos com essa perspectiva, talvez seja interessante nós tentarmos imaginar o que precisamos fazer para, pelo menos, não ficarmos desatualizados. É isso que toca a inovação. Ainda que nós sejamos permanentes, o poder público, nós precisamos, além de ser permanentes, ser eficientes, antenados com o nosso tempo, e satisfazer as necessidades da população. Porque, obviamente, o judiciário não exige, que não existe como um fim em si mesmo. Ele existe justamente para atender a sociedade. Então, vamos lá. Falando aí de inovação, eu não sei qual idade você tem, mas você pode estar se questionando, mas eu não sou criativo, eu já passei da idade de ficar criando coisas. E eu achei interessante, esse estudo que foi feito era do século XX ainda, até o ano 2000, que foi feito na Harvard Business Review, apareceu esse gráfico, que mostrou que as grandes invenções foram feitas por pessoas com menos de 30 anos. E o prêmio Nobel da Paz, normalmente, ele é ganho por pessoas entre 40 e 50 anos. Então, se você passou dos 40, será que você não consegue inovar? Eu acho que não é necessariamente assim. Acaba que, obviamente, talvez mais jovem, você tenha mais possibilidade de inovar, por segundo esse levantamento feito, mas a inovação não deixa de ser uma competência. E como uma competência, ela pode ser desenvolvida. Você pode treinar, 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 a ser inovador. Assim como liderança. Liderança é algo que você aprende, é algo que se ensina. E você vai treinando, treinando, até se tornar um bom líder. É quase como se você fosse a uma academia. Você vai lá malhar um pouquinho, na primeira semana, você não vai notar diferença nenhuma. Talvez no primeiro mês, você não note muita diferença. Mas se você for persistente, e comparecer à academia com frequência, fizer tudo o que precisa ser feito, você vai ver que ao longo de meses, ao final de um ano, os resultados aparecerão. Com a inovação, com a liderança, com a gestão de equipes, com todas as competências necessárias para gerir uma empresa, uma organização, você pode desenvolver. E a ideia, então, é essa. Para desenvolvermos a inovação, vem aquela questão. Eu preciso ter ideias. E se as ideias são meu insumo básico, como brotá-las? Como fazê-las surgirem? A minha pretensão aqui é talvez apresentar algumas ferramentas. Ferramentas que vão permitir que ideias sejam brotadas, que elas apareçam, que elas surjam. E essas ferramentas ou técnicas não vão levar a esse ponto, não. Não estou falando de gambiarra. Uma gambiarra, um embrumeixo, acho que atire a primeira pedra quem nunca fez. Mas a ideia não é isso. A gambiarra é uma solução muito frágil. Ela é temporária, provisória, não vai resolver o problema. Então, uma vez ou outra, a gente até recorre a uma gambiarra. Mas o ideal é que nós tomemos soluções, proponhamos ideias, criamos algo que seja permanente e que resolva o problema. Para isso, nós vamos ter que recorrer a um método, que acho que isso aí, com qualquer técnica ou ferramenta que a gente utilize, funciona dessa maneira. um pensamento, um processo divergente e o convergente. Como é que isso aí funciona? Imagine, você está querendo solucionar um problema. Então, você vai olhar aquele problema, vai pegá-lo assim, vai olhar por todos os lados, e aí você vai começar a ter ideias, proposições para solucionar os problemas. você, na verdade, expande, você amplia a sua mente. E esse é o processo de divergência. São várias ideias, às vezes até antagônicas, que se opõem, mas assim, você está preocupado em ampliar o seu leque de opções. À medida que esse leque de opções se amplia, você vai chegar num ponto em que você precisa fazer escolhas. Qual será a melhor ou as melhores opções? e aí nós começamos a usar o processo convergente daquele mundo de ideias, de coisas, e lembrem-se, a gaveta do mundo está cheia de ideias e coisas inacabadas. Nós vamos escolher um ou outro que vai ser aplicado ao caso. Então, se nós olharmos esse gráfico que eu apresentei, veremos como é que funciona. A gente está numa fase inicial de descoberta, está com aquele problema concreto, e aí começamos a abstrair, a tentar interpretar, descobrir e ter ideias sobre os problemas, sobre as soluções que podem ser aplicadas. No momento que a gente tem aquela gama de ideias significativa, nós vamos agora convergir, nós vamos restringir o número de ideias para escolher aquelas que tenham aplicação prática e que podem resolver o meu problema. Então, nós vamos começar a experimentar essas ideias, uma vez que experimentou, funcionou, a gente começa a aplicar e implantar e a questão vai ser de evoluir até o ponto que chegaremos a uma velocidade cruzeira. Nós tivemos um problema, achamos uma solução para ele, propusemos a solução, foi aplicado e agora vem sendo aplicado sem nenhum problema já solucionada a questão. para a gente para a gente ter esse processo de pensamento divergente e convergente, nós podemos nos valer de algumas técnicas, ferramentas. E eu queria falar um pouquinho dessas cinco. Talvez conheça a maioria delas, mas é o PDCA, o brainstorming, a tempestade cerebral, uma observação para analogias ou também só uma mera observação, a análise de valor e o benchmark. Cada uma dessas técnicas, elas assim, elas se comunicam. Vocês vão ver traços de uma em contato com outra, mas elas também têm suas especificidades. E é isso que eu quero trazer agora, nesse momento. O PDCA, ele é um ciclo. Nós vemos aí nessa figura que o PDCA é um ciclo com palavras em inglês. O PV de Pleno, o D Vendidu, o C vem de Check e o A vem de Act, que traduzindo é planeja, faça, verifique se deu certo, se não deu, haja ou tome alguma providência a seguir. No ciclo PDCA, ele normalmente vai ter início quando nós detectarmos uma não conformidade. Eu dou esse nome aí, não conformidade, para aqueles problemas. Surgiu um problema. mas quando a gente fala em não conformidade, acho que é um eufemismo que soa um pouquinho melhor. O problema, às vezes, envolve um culpado, a gente fala um erro, um problema, uma mancada. Não, é uma não conformidade. Não está conforme eu desejaria. Saiu diferente do planejado. Então, assim, tendo uma não conformidade, o primeiro passo é pensar nas soluções. O que eu posso fazer? E aí, eu começo a pensar numa solução. Vou planejar essa solução. Uma vez planejado, o plan, eu vou pôr em prática o do, eu vou executar. Executada a solução, eu faço o check. Eu verifico se aquela solução foi realmente assim, bem feita, foi exitosa. Não foi tão bem feita, pode melhorar, eu agio, o act. Eu vou agir para tentar mudar mais um pouquinho. E por aí vai. é um ciclo que roda constantemente. As pessoas fazem isso sem nem intuitivamente, sem nem perceber. Imagine você, você está aí no tribunal, trabalhando, aí abriu um restaurante novo. Aí você combina com os colegas, vamos lá no restaurante novo? É o planejado. Na hora do almoço, vocês foram ao restaurante novo, executaram. Ao sair do restaurante e voltar para o trabalho, vocês vão verificar o check. Foi bom? Ah, não, a comida estava meio fria, não tinha muita variedade, muito cheio o restaurante, atendimento ruim, preço caro. Ó, não gostei. Vamos agir. Provavelmente, a nossa próxima ação é não voltar àquele restaurante. No dia seguinte, nós vamos escolher um outro local e vamos almoçar em um lugar que seja melhor. Se eu encontrei um restaurante ideal, talvez eu feche o ciclo PDCA e pronto, agora com o mudo. Com o mudo. Bem, eu vou consertar. Estou pedindo aqui para a nossa equipe técnica nos socorrer. O vídeo deu um problema aqui do Carlos, verdade? Entra aqui. Então, veja bem. Ah, pronto. Vocês estão no gabinete do tribunal e verificam que aquela... existe um acúmulo de processos no gabinete. Ou seja, os processos conclusos a mais de, sei lá, 100 dias, 500 dias estão excessivos. o que eu vou fazer? Deu problema de novo. É, né? Eu acho que a internet tem que se desmaiar. Ela começa a trabalhar, foi esse o planejamento, ela começa a executar. e se percebe que depois conseguimos realmente reduzir o prazo médio de permanência de conclusão, porque os processos simples, homologação de acordo, extinção sem resolução do mérito, desistência do recurso, um recurso prejudicado, eles já estão sendo feitos rapidamente, tão logo cheguem no gabinete. Então, isso aí vai fazer com que se reduza o prazo médio de permanência no gabinete. Aí, eu planejei, executei e verifiquei que o prazo foi reduzido. Mas aqui, eu na hora lá do check, eu também constatei que processos um pouco mais complexos continuam esperando muito tempo. Então, talvez eu tenha que rodar o PDCA de novo, eu tenho que agir. E esse meu agir vai ser feito como? Eu vou agora planejar e pegar os processos complexos, selecionar talvez uma janela na semana, um dia, sexta-feira, para todo mundo do gabinete e cuidar dos processos complexos, para eles não ficarem paralisados. Então, eu planejo, executo, verifiquei, ó, está melhorando, nós estamos dando mais atenção a esses processos, normalmente, a gente deixava eles para trás, eram bombas aí, é mais trabalhoso, e acaba que agora eu fazendo essa janela de tempo dedicada a ele, eu consigo cuidar dos processos complexos com mais facilidade. E aí, eu vou agir novamente se houver necessidade. Então, o PDCA é isso, é a gente enfrentar um problema, pensar em soluções, botar em prática, verificar se deu certo, se puder melhorar, melhora, ele é uma ferramenta de melhoria contínua, mas ele também não deixa de ser uma ferramenta aí que nos ajuda a tomar ideias. Então, lembre-se, o PDCA, na forma desse ciclo aí, ele vai ser muito útil para trazer um pouquinho de inovação. outra ferramenta que eu reputo importante, o brainstorming, tempestade cerebral. Aqui em Minas Gerais, a gente também chama de um tororó de ideias. E é justamente isso. a gente pode até associar o PDCA ao brainstorming. Quando a gente encontra o problema e está pensando em soluções, a gente pode pensar por meio de uma tempestade cerebral. Junta a turma toda, lança o problema, e as pessoas vão tentar encontrar soluções. Eu acho que o brainstorming tem algumas características. Ele tem que ser visual. Então, é muito importante você ter um quadro que você possa escrever ou então uns post-its que você possa colar as ideias que são apresentadas. Não é caso de ficar fazendo julgamentos prematuros. Ou seja, essa ideia é péssima, vamos excluir. Não, não. Seja curioso, admita tudo o que se fala. depois você vai fazer o julgamento, você vai fazer uma seleção. Acho que o mais importante é você buscar a quantidade no início. Ou seja, você tem que tentar levantar, estimular as pessoas a falar o máximo possível, porque aí você vai ter uma coleção de ideias que no final serão selecionadas. não se acanhe de pedir ideias malucas. Qualquer coisa é muito bem-vinda, depois eu vou fazer o filtro. Então, eu me lembro, o Luiz Pedrosa estava contando, ele trabalha comigo muito nessa questão da gestão, que ele estava prestando serviço para uma empresa no Rio Grande do Sul e eles queriam expandir o mercado consumidor lá para o interior do estado. Aí, numa tempestade cerebral, uma das pessoas chegou e falou assim, ah, por que a gente não coloca o material de construção num balão e esse balão vai levando ele para o interior? Aí, todo mundo riu, falou que loucura é essa, não sei o quê, mas, em razão disso, foi desenvolvida a ideia de, em vez de pegar um balão, em vez de carregar o material de construção, porque ele parece impossível, eles fizeram um folheto, um folder, um caderninho com todos os produtos e os respectivos preços e começaram a distribuir no interior como se fosse um balão deixando lá. Aí, as pessoas do interior que viam aquilo, gostavam do preço, faziam a encomenda e aí, realmente, por meio de caminhões, tudo, era entregado o material na localidade. Acabou que a empresa conseguiu expandir seus domínios para o interior e tudo começou com aquela ideia de um balão carregando tijolos, cimento, o que parece impossível. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é, assim, não deixar também abstrair demais daquele tema. Às vezes, é proposto um problema, mas as soluções começam a ser tão abstratas e fora do objeto que perdem o sentido. Então, a gente precisa focar, ter esse foco. Muitas perguntas, muitas ideias, mas ideias focadas. Outra coisa, estimular a construir ideias sobre outras. Alguém falou sobre o balão, vai lá e complemente, transforma esse balão num folheto. Ou seja, as pessoas vão complementando as ideias alíacas. Então, tudo isso consiste, são medidas para se adotar quando nós estamos aí numa tempestade cerebral. E aí, o que acontece no final? Apresentado, anotado, aquele mundo de ideias, nós vamos começar a avaliar uma a uma e aí, sim, da quantidade a gente entra na qualidade. Nós vamos tentar selecionar aquelas que são mais propícias a trazer um resultado útil para o nosso problema. Então, assim, o brainstorming, eu acho que permite que a gente consiga inovar de maneira coletiva. Outra ferramenta que eu também reputo muito importante, a observação. E pode ser uma observação para analogias também. Como é que funciona essa observação? Eu posso, simplesmente, observar como as coisas são feitas. Então, por exemplo, eu estou lá no setor de atendimento, eu, como observador externo, estou vendo as pessoas sendo atendidas, aguardando, talvez ouça a eventual reclamação e, a partir daquela observação, eu posso imaginar problemas, não conformidades e soluções. Mas também eu posso pensar em analogias, por isso que se fala em observação para analogias. e eu acho que o TRF1 foi até um dos precursores em trazer um exemplo desse. Eu me lembro que há muitos anos, na época dos autos físicos, foi introduzido no tribunal um drive-thru. Então, o advogado que quisesse pegar autos ou deixar autos, ele fazia um contato prévio, combinava lá com um setor específico, ele entrava de carro no tribunal, tinha lá uma portaria que ele recebia os autos, deixava os autos e seguia em frente. De onde veio a inspiração? Foi fazendo analogia com uma rede de fast food. Eu lembro que o McDonald's era o mais famoso da época, ele tinha lá os drive-thrus, ou seja, você, sem sair do carro, fazia o pedido, efetuava o pagamento, andava mais um pouquinho, recolhia lá o seu lanche. A ideia era essa. E foi algo que a gente se implementou no tribunal. Então, assim, vamos sempre pensar nisso. às vezes eu vou assim, ah, vamos lá num hospital, num aeroporto, numa escola, como é que eles trabalham? O que é que eles fazem? Eu consigo adaptar algo que eles fazem para a minha realidade? Deixa eu ser um bom observador e fazer esse juízo analógico, permitindo, assim, pensar em como trasladar uma ideia, uma solução para a minha realidade. Um exemplo que se tem, que pode ser aplicado, é justamente aquele protocolo de atendimento que tem nos hospitais, né? Eles têm um atendimento prioritário para pessoas em estado mais grave. Existe um protocolo, se eu não me engano, de Manchester, para cada tipo de gravidade recebe uma cor. Então, o vermelho é aquela situação, assim, risco de morte iminente. O laranja tem um risco também grave, por aí afora. Se eu não me engano, o azul é o mais tranquilo, ou seja, a pessoa pode aguardar ainda por horas, ela pode ser enviada para casa, pode retornar no dia seguinte. Se ela quiser um pronto atendimento, ela vai ter que estar esperando lá muito tempo. Então, assim, a medicina faz essas seleções. A gente não pode aplicar nada similar disso na justiça. Nós não temos processos prioritários e aqueles que estão em vias de prescrever não são da pulseirinha vermelha, né? Os casos que envolvem grande repercussão, somas financeiras elevadas, um impacto social maior, eles não deveriam passar na frente de outros. Então, assim, a ideia é essa. Quando a gente fala em observação para analogias, é tentar pensar na nossa realidade, extrair ideias e soluções de outra realidade e aplicar a nossa. É possível que alguém já pensou em soluções que nós estamos aí batendo a cabeça para alcançá-las. E se nós somos bons observadores, talvez a gente consiga resolver o nosso problema. Curva de valor. Não sei se você já ouviu nisso, mas nós temos ações da curva de valor. O que que isso significa? Eu acho que para poder falar da curva de valor, é preciso antes mencionar a questão da estratégia do oceano azul. Foi até escrito um livro a respeito. O que que isso significa? Normalmente, o oceano no mercado empresarial é vermelho. Ou seja, as empresas estão lá num banho de sangue. Uma concorrendo contra a outra, disputando preço. É uma disputa muito rigorosa, muito ferrenha. E aí, o que acontece? Eles falam que determinadas empresas conseguem mudar a forma de atuar no mercado. Eles conseguem criar um novo mercado consumidor que se chama um oceano azul. Nesse oceano azul, eles estão lá navegando tranquilamente. Ou seja, não tem concorrência. Talvez, se eu der um exemplo, fique mais claro. Nós temos, por exemplo, o Circo de Soler. O Circo de Soler, eles são o quê? Eles são um circo, mas diferente dos circos que sempre existiram. Eu lembro aí nos circos antigos, o Circo Tiane, por exemplo. Lá tinha animais que eram exibidos, mágicos, tal. Mas, assim, era uma coisa um pouco diferente. O Circo de Soler, não. Às vezes, o picadeiro é uma coisa mais restrita, às vezes, é dentro de um teatro. Eles têm performances muito acrobáticas, tem uma coisa muito visual, musical. Eles, na verdade, criaram um novo produto. Eles fizeram surgir um novo mercado consumidor. e isso fez com que eles navegassem num oceano azul, sem concorrência. E aí, o que acontece? Nós não estamos num judiciário, num mercado consumidor. Mas, será que a gente não consegue pensar nisso? Numa forma de a gente chegar e falar assim, o que a gente pode fazer para se descalcar de outros tribunais, de outras situações? Então, por exemplo, uma coisa que eu noto constantemente. Os tribunais, ultimamente, têm se dedicado muito a mexer com a inteligência artificial. Ou vai ser criando algoritmos específicos, ou criando botes, robozinhos, que vão fazer algumas atividades. Eu sei que o Tribunal de Justiça de Roraima está muito avançado nesse aspecto. Então, por exemplo, hoje é possível que num judiciário tem pessoas que não utilizam o WhatsApp para fazer intimações. já estão um passo atrás. O Tribunal de Justiça de Roraima, além de utilizar, ele já automatizou isso. Ele coloca lá um robozinho que telefona para a pessoa, manda uma mensagem no WhatsApp, manda lá uma mandada de intimação, explica o que aconteceu e ainda consegue trocar algumas mensagens com ela. Se por acaso falhar essa comunicação, tem uma intervenção humana. Mas, normalmente, qual é o papel do bote, do robô? é fazer aquilo que um ser humano não precisa atuar. Ou seja, coisas repetitivas que podem ser feitas por uma máquina não faz sentido nenhum um ser humano ter que fazer. Então, imagine, carimbar processos, juntar documentos, um processo eletrônico, a gente consegue botar um robô para fazer isso. Então, assim, e cada vez mais essas atividades mais simples vão ser substituídas por robôs. então, assim, os tribunais eles estão querendo talvez criar um novo, uma nova estratégia de atuação investindo muito na tecnologia. E eu acho que realmente aqueles tribunais que fizerem isso, os tribunais que inovarem bastante e que se dedicarem a aplicar gestão, eles vão se destacar. Eles vão criar, assim, um oceano azul, ou seja, vão entregar uma prestação jurisdicional muito melhor. Enquanto outros tribunais estão lá batendo cabeça, procurando soluções para os problemas, às vezes esses tribunais que investem em tecnologia, que investem em gestão, criam uma nova curva de valor e conseguem oferecer um serviço mais adequado. E aí, quando eu falo nessa curva de valor, aqui tem alguns exemplos, a gente pode reduzir, criar, elevar ou eliminar alguns atributos. Então, perceba, eu resolvi marcar mais audiências do que o normal para dar mais celeridade aos processos. Então, assim, eu sei que eu vou causar, talvez, desconforto às pessoas. Imaginem se atrasar uma audiência e depois um acúmulo de atrasos, as pessoas vão esperar mais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, talvez, criar um novo atributo. Eu posso colocar lá na sala de espera uma televisão. É alguma coisa de leitura, é algo para entreter as pessoas. Ou seja, estou aumentando minha curva de valor. Estou criando um novo atributo. Eu posso também elevar essa curva de valor. Ah, tá. Como é que a espera é controlada? Ah, não. Agora, com a nova sistematização, a espera vai ser controlada por meio de um painel, com senha, com uma previsão de prazo, quase específico e certeiro de quanto será a espera. Ou seja, é um atributo adicional que normalmente eu não encontro em outros lugares. Eu me lembro, num curso que ministramos aqui para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, em uma das zonas eleitorais, o servidor fazia uma previsão de atendimento, que era muito interessante. Ele estava lá, abria o guichê dele, aí tinha, por exemplo, 20 pessoas na fila de espera. Ele comparecia em cada uma antes do atendimento, chegar e falar assim, ó, você vai ser atendido agora, você é o primeiro. Você é o segundo, você vai ser atendido aqui, daqui a 10 minutos. Aí vai chegando lá no último, falava, ó, seu atendimento é às 14h30. Aqui, você não precisa voltar antes disso. Vá cuidar da sua vida, resolva, pode ir para casa. Quando der 14h30, você pode voltar aqui que o atendimento será feito. E aí, ou seja, as pessoas não precisavam ficar horas lá esperando, elas iam cuidar da vida, fazer outras coisas. ou seja, ele elevou, né, os atributos lá da curva de valor no atendimento e prestou um serviço um pouco melhor. Por fim, né, eu acho que assim, vale a pena mencionar o benchmarking. O benchmarking, como uma ferramenta de inovação, ele é muito simples, porque na verdade é o quê? É um método de comparação. Eu tenho indicadores, eu tenho algumas métricas e no caso, eu vou fazer comparações. O benchmarking é o padrão, é a referência, é o meu paradigma que eu vou comparar. Então, assim, eu sei que um gabinete tem 10 mil processos, um outro gabinete de mesma competência tem 5 mil processos. Eu vou recorrer lá ao pessoal dos 5 mil para saber como é que vocês fizeram para reduzir tanto assim o acervo. E aí, o gabinete com 5 mil será o benchmarking, o marking, meu paradigma, e eu farei um processo de benchmarking, de comparação, para tentar extrair as melhores soluções para o meu problema, para o meu caso. Nós temos diversos tipos de benchmarking. Então, por exemplo, nós temos um benchmarking interno. Nós podemos aí, dentro de um tribunal, verificar aqui, vamos pegar os gabinetes, cíveis, os gabinetes de competência criminal. Vamos comparar como eles trabalham. É uma forma. Temos o setorial. Imagine uma unidade judiciária. Nós temos lá uma competência ampla, tem um setor cível, execução fiscal, criminal, juizado. Vamos comparar o trabalho de cada um. É lógico que nós precisamos tomar cuidado. Por vezes, não dá para se comparar a coisas que são desiguais, são diferentes. Mas uma essência, sempre nós vamos encontrar para saber se o trabalho está sendo bem executado. Esse benchmarking competitivo é uma coisa que o CNJ faz demais e estimula os tribunais. Todo ano, ele lança lá o Justiça em Números. Aí vem aquele relatório em que os tribunais estão todos listados. Aí nós temos lá taxa de congestionamento, índice de atendimento à demanda, meta 1, meta 2. Qual é a posição do seu tribunal? Nós temos o selo de qualidade do CNJ, um prêmio de excelência. Então, classifica os tribunais por pontuações. Aí tem os tribunais que são selo diamante, ouro, prata, bronze. E isso aí é o quê? É uma competição. Às vezes, um tribunal que está em uma posição inferior, ele vai querer descobrir o que o diamante fez para chegar a ser diamante. E aí ele vai tentar implantar no seu tribunal. Já deu o exemplo aqui do benchmarking funcional. nós vamos verificar funções de um sistema, de sistemas distintos. Então, por exemplo, o McDonald's fazia um atendimento, uma entrega, mediante drive-thru. Por que nós não implantamos isso aqui no nosso TRF? E é o que foi feito. Ou seja, uma função específica foi copiada. A gente pode pensar em outras coisas. Por exemplo, como é que é o atendimento do jurisdicionado hoje, na era virtual? Será que nós não estamos caminhando para um atendimento prestado por bancos, por companhias aéreas? Você pode entrar no site do banco, aí vai ter um chatbot, uma companhia aérea, que vai começar a dialogar com você. Às vezes, esse diálogo pode ser feito por um atendente, uma pessoa física. Se não resolveu o problema, nós podemos telefonar, um telemarketing. Aí vai ter uma central lá específica que vai prestar esse atendimento. Podemos também, se não resolveu, sim, pensar no atendimento presencial. Então, assim, são vários filtros, várias fases de atendimento. Muitas empresas já adotam isso. Será que o tribunal não pode adotar algo similar? E, por fim, um benchmarking estratégico. Como é que são, assim, os planejamentos das empresas? Como é que a Apple, Microsoft, Banco do Brasil, se organiza para os próximos anos? A gente consegue pensar em algo parecido com os nossos tribunais? Conseguimos captar ideias lá para aplicar aqui? Então, assim, é uma forma da gente tentar trazer inovação. Veja você, por exemplo, isso aqui são diversas varas que tem para... Cada pontinha azul é uma vara. E nós temos aí um grafo que mostra qual é o prazo médio de marcação da audiência em dias e qual é o acervo da vara. A gente nota que existe uma tendência. Quanto maior é o acervo, mais tempo se demora para marcar audiência. E isso parece lógico, se eu tenho muito serviço, talvez o serviço seja feito de maneira mais lenta. Eu estou com pouco serviço, eu consigo despachar mais rapidamente. Mas aqui, se nós analisarmos bem esse quadro, a gente vai ver aqui que onde está marcado uma situação um pouco atípica. Nós temos aqui uma mesma linha, ou seja, é o mesmo acervo, praticamente, pouco mais de mil processos, só que aqui embaixo a vara demora pouco mais de 150 dias para marcar a primeira audiência. Aqui no meio demora 250 dias e aqui em cima quase 350 dias. E se eu fosse fazer um processo de benchmarking, o que eu faria? Eu selecionaria essa aqui de baixo como o meu benchmark. Aqui, como é que vocês, com o mesmo acervo dessas outras aqui, conseguem marcar audiência tão cedo assim, um pouco mais de 150 dias? Como vocês trabalham? O que vocês fazem de diferente? Então, isso aí acho que é muito importante, a gente saber selecionar aquilo que pode ser uma referência e que vai nos trazer boas ideias. querem ter ideias de tribunais, de unidades judiciárias, vão ao site do Instituto Inovar, do Prêmio Inovar. Essa é até uma prática, a reforma da justiça agrária ou a justiça na reforma agrária? É uma prática com a qual eu concorri quando eu estava ainda em Marabá, lá no Pará. E era uma questão relacionada a tentar tornar mais eficiente esse processo de distribuição de terra para agricultores. E essa prática teve uma menção honrosa e eu me lembro que na época inúmeras outras práticas foram apresentadas. Se procurarem lá no Banco Inovar provavelmente vão encontrar milhares, realmente milhares de boas práticas. Será que não tem uma, duas, uma dezena que se aplica à sua realidade e você consegue e chega só uma boa ideia? Quem sabe isso aí não pode ser incorporado aqui à minha rotina? Então, pensem nisso. Eu acho que essas ferramentas apresentadas elas podem ser muito úteis nessa questão de inovar. Não vamos ficar parados no tempo. Sabemos que estamos numa estrutura burocrática e hierarquizada, mas a gente precisa pensar de forma diferente. Se nós não pensarmos e fizermos diferente, nós vamos continuar prestando o mesmo serviço que estamos prestando atualmente. E, a meu ver, eu sou muito insatisfeito com o serviço que eu presto. A gente tem que prestar um serviço de forma diferente e não diferente pelo simples fato de ser diverso. Não, pelo fato de tentar encontrar alternativas para uma prestação jurisdicional melhor, para um atendimento da população de maneira mais eficiente. se falamos então de boas práticas, de inovação, vamos agora falar de colaboração. Como é que eu posso estimular a colaboração no judiciário? Na realidade, a minha incumbência aqui era até falar assim, sobre colaboração não só na sua equipe, mas também entre setores do próprio tribunal. Mas aqui, minha proposta é um pouco mais tímida, mais acanhada. Vamos falar só da nossa colaboração dentro da equipe? Eu acho que já é suficiente. Uma vez que nós atingimos um nível muito expressivo de colaboração interna, a gente começa a se preocupar com o aspecto externo. E eu acho essencial isso, as nossas interfaces. Nós temos contato com diversas instituições, órgãos, e a gente precisa estar com essas relações muito bem azeitadas. Mas antes, vamos limpar a nossa casa pelo lado de dentro para a gente se preocupar em transformar o mundo do lado de fora. Então, quando eu estou falando de colaboração no judiciário, eu penso muito é o seguinte, para eu ter uma equipe de alto desempenho, eu preciso ter um espírito colaborativo. quais são as características de uma equipe de alta performance? Ela vai ter recursos adequados, suficientes para poder trabalhar, computadores, recursos humanos e tudo. Vai ter uma liderança diferenciada, ou seja, uma liderança que inspire confiança nas pessoas. provavelmente terá um sistema de avaliação, ainda que não assim muito formal, mas haverá, estar sempre medindo os passos de cada um, também terá um sistema de recompensas para reconhecer o bom trabalho, provavelmente cada um saberá o que tem que fazer e eles terão um plano, um propósito comum. Então, essa equipe de alta performance, se nós formos pensar bem, ela será uma equipe colaborativa, porque na essência da equipe está a colaboração. Lembre-se, colaboração não é uma finalidade em si, colaboração eu acho que é um meio, nós precisamos ser colaborativos para poder alcançar resultados. E acho que quanto mais colaboração houver, mais fácil esses resultados virão. Na literatura tem um um leque de expressões aí, chamando de grupo, equipe, às vezes se fala time, eu não estou muito preocupado com isso, não. Eu só quero mostrar o seguinte, existem duas situações. Existe aquela situação de pessoas reunidas que têm um objetivo comum, eu chamo isso de grupo, e existe também aquela situação de pessoas reunidas que têm um objetivo comum, mas elas trabalham com uma sinergia, que esse esforço coordenado resulta num desempenho superior. Se eu pudesse dar um exemplo bem didático, eu diria o seguinte, uma pessoa consegue carregar um peso de 30 quilos, se ele chama um colega para ajudá-la a carregar, eles conseguem carregar 55 quilos, se chamou mais um outro para carregar, conseguem carregar os 3 80 quilos. Veja, cada um conseguiria carregar 30, mas no grupo formado eles vão carregar 80. A equipe é totalmente diferente. Se na equipe um carrega 30, vieram dois, eles vão carregar 70. Veio mais um, eles vão carregar 100. ou seja, os esforços da equipe são superiores às contribuições individuais somadas. Parece que o trabalho em equipe dá um resultado maior do que cada esforço individual somado. E isso, gente, é natural à humanidade. O homem não tem condição de executar inúmeras tarefas sozinho. Ele precisa de tecnologia, ou seja, ele precisa de mecanismos que potencializam o seu agir. Por isso que ele cria um martelo, uma chave de fenda, uma espaçonave, um computador. E ele precisa de união, união de esforços para poder fazer grandes construções, elaborar grandes projetos, conduzir empresas, corporações e instituições públicas. Então, dentro dessa equipe, a gente precisa estimular que ela trabalhe em conjunto, que ela desenvolva essa sinergia, para podermos ter melhores resultados. E o que a gente poderia fazer assim para estimular essa colaboração? A minha proposta aqui são esses quatro itens. Reduzir o tamanho da equipe, estimular a concordância sobre objetivos comuns, aumentar o tempo de convivência entre os membros da equipe e recompensá-los. Nesse primeiro aspecto, reduzir o tamanho da equipe. Vou esperar aí dez segundos para que você taque-pedra em mim. Como reduzir minha equipe? Eu estou precisando de mais gente. Você está louco. Está faltando gente aqui no gabinete, aqui na secretaria, em qualquer lugar. E essa é a reclamação permanente no judiciário. Não existe número suficiente de pessoas para fazer o serviço. Mas, quando eu estou falando assim em reduzir a equipe, na realidade, o que eu quero dizer é o seguinte, não imagine que ter uma equipe numerosa será a solução de seus problemas. Eu tenho a firme convicção de que o menos é mais. Isso não significa que eu prefiro trabalhar carregando pedra o dia inteiro a dividir e compartilhar com mais alguém. Não. O que eu quero dizer é que eu prefiro ter uma equipe o mais enxuta possível para poder trabalhar dando conta do resultado. E por que isso? Porque eu acho assim, quanto maior a equipe, mais difícil é você ter coesão nessa equipe, ter um comprometimento generalizado. É mais difícil você administrar essa equipe. O custo de administração, de coordenação é muito grande. No TRF6, recém-criado, eles fizeram uma coisa que na época eu falei, isso não vai funcionar bem. Havia 13 varas cíveis que foram unificadas e hoje elas trabalham com uma secretaria única. Então, uma única secretaria atende 26 juízes. Essa secretaria, se eu não me engano, tem mais de 70 pessoas trabalhando lá. Eu falei, o custo de coordenação disso é muito difícil. Por que não criar três, quatro secretarias unificadas com três, quatro varas não é suficiente? Nós vamos ter, talvez, mais coordenadores, é verdade, mas é que é mais fácil conduzir o trabalho, é menos gente para poder administrar. Mas isso não foi levado em conta. Quando nós temos muita gente no mesmo local, a folga social tem espaço para crescer. Então, o que é uma folga social? Eu estou lá no meu canto, eu vejo um colega trabalhando, eu vejo outros fazendo isso, fazendo aquilo, e eu fico de boa, sem fazer nada. ou seja, eu não sou nem percebido, eu estou lá sem me empenhar, sem dedicar, numa equipe pequena, não tem espaço para isso não. Você precisa economizar cada grão, cada gota de suor para poder fazer um trabalho bem feito. Então, não tem um que enrola e os outros trabalham. Todo mundo precisa estar na mesma sintonia. Equipes grandes levam a perda de comunicação. É difícil, sabe, a mensagem ser sempre muito redondinha para eles, se o grupo é enorme. E sendo um grupo grande, talvez a satisfação pessoal deles seja menor. Se eles têm alguma conquista, é mais difícil de identificar com a equipe. Sabe, assim, a conquista foi minha, desse grupo de 70 pessoas, ou quando é um grupo mais reduzido, talvez ele valorize mais aquelas conquistas. Mais gente gera mais dissidência, mais conflito. E é possível que, como um elefante enorme, mais pesado, a execução das atividades seja mais lenta. Corre-se esse risco também. Então, assim, o que eu quero dizer é que equipes grandes não são solução para o judiciário. Equipes de alto desempenho, sim, e que não serão necessariamente grandes. O grande problema que eu vejo é o seguinte, as pessoas não conseguem vocalizar adequadamente aquilo que elas querem. eu sempre dou o exemplo do Ford. O Ford, na época que ele criou lá os carros, começou aquela produção em larga escala, se ele perguntasse para alguém o que eles queriam, a população diria, queremos cavalos mais velozes. Mas a população estava enganada, a percepção estava equivocada, a população precisava de carros, e Ford sabia disso, e por isso que ele entregava carros. quando eu vejo aqui servidores, juízes, eles chegam e falam assim, estagiários, preciso de mais gente, preciso de mais servidor. Na verdade, eles não estão querendo mais servidor, eles não estão sabendo vocalizar, eles estão querendo trabalhar menos, eles acham que trabalham muito, e a ideia primeira é de que vou trabalhar menos se houver mais gente para me ajudar. Não está errado, mas é que já pensou pelo outro espectro? E se eu conseguir trabalhar menos, tornando mais racional o meu trabalho, mais eficiente, sem perda, sem desperdício, sem retrabalho, talvez eu não precise agregar mais pessoas, eu só preciso mudar a forma em que eu olho o meu trabalho. Então, assim, eu prefiro trabalhar com um grupo mais enxuto de pessoas, eficiente, porque eu acho que eu consigo estimular mais a colaboração. Eu me lembro quando eu assumi a coordenação das turmas recursais em Belo Horizonte, quatro turmas, doze juízes, cheguei lá a 104 mil processos. E havia 44 pessoas trabalhando na equipe. Eu achava um número grande. 44 pessoas entre servidores, estagiários, colaboradores, terceirizados. Com o passar do tempo, nos dois anos que eu geri, o número do acervo foi reduzido, até chegar a 57 mil processos. foram quase menos 50 mil processos no período de dois anos. E o número de pessoas também reduziu. De 44 caiu para 25. Ou seja, 19 pessoas a menos na equipe. Porque eu tinha a simples convicção de que basta eu ter pessoas muito engajadas, que façam bem o serviço, que eu consigo resultados. Não preciso de uma quantidade enorme. E hoje eu vejo é quase que um feitiche você se apegar à quantidade. Aí eu preciso de mais servidor, eu preciso de mais estagiário. Às vezes o servidor não está comprometido, o estagiário está desinteressado, a equipe sem eles vai funcionar melhor. Mas a liderança se recusa a abrir mão dessas pessoas. Como que se perdesse quantidade prejudicaria o serviço. Quando, na verdade, se você estimula e vitamina a qualidade do resto da equipe, a gente consegue superar essas ausências, essas supostas insuficiências de pessoal. Então, quer ter uma equipe de alto desempenho? Consiga montar uma que seja essencialmente necessária para fazer a atividade bem feita. Isso vai fazer com que tenhamos bons resultados. Estimular a concordância sobre os objetivos comuns. Eu acho que é uma forma da gente ter uma equipe mais colaborativa. E como eu faço isso? Implantando os rituais de gestão. O que é o ritual de gestão? Na verdade, nós temos muitos rituais na nossa vida. Uma comunidade que se reúne para um evento, todos têm um objetivo comum, existe uma preparação, a liturgia é conhecida, o procedimento, tem uma duração limitada e acaba que incorpora ao cotidiano. Então, se nós formos pensar bem, que rituais que nós temos? Nós temos aqui casamento, aniversário, batizado, formatura, colação de grau, tudo isso é ritual. A comunidade se reúne para casar os noivos. Existe uma preparação? Sim, existe. Você não consegue, às vezes, casar da noite para o dia. Você provavelmente precisa reservar com um ano, dois anos de antecedência uma igreja, dependendo se você faz questão de se casar em determinado local. tem uma liturgia conhecida? Sim, tem a liturgia conhecida. Uma missa, ela vai ter lá todo coisa, entrega a comunhão ao final. O aniversário, como é que ele funciona? Cantou os parabéns, comeu o bolo, os docinhos, pé no caminho. Ou seja, cantou os parabéns é sinal de que a festa está acabando. Então, assim, essa é uma liturgia. Tem que ter uma duração, né, pessoal? Eu sei que, por exemplo, se você for numa missa de cinco horas de duração, você vai achar estranho estar fora da liturgia. Agora, uma colação de grau às vezes pode durar duas, três horas. A tendência é que se encurtem isso, né? Mas, assim, nós conhecemos mais ou menos essa liturgia. E é uma coisa que acaba por fazer parte do cotidiano. Todo mundo celebra aniversário, tem pessoas que vão à missa toda semana. Então, assim, aquilo incorpora no nosso cotidiano. Então, assim, tomando isso como um ritual, quando eu falo em ritual de gestão, eu quero mencionar é uma reunião mensal que precisamos fazer com a nossa equipe para pensar o trabalho. Nós estamos lá no tiroteio, no dia a dia, zunindo projéteis de um lado para o outro, sem tempo de respirar. A gente precisa, então, no mínimo, uma vez por mês parar, reunir todo mundo e falar, pessoal, como é que nós estamos trabalhando? O que a gente está fazendo certo? O que a gente está fazendo errado? Como é que nós conseguimos aprimorar o trabalho? A bola que eu estou mandando para você está rolando redonda ou está indo quadrada? Como é que está funcionando? Então, quando organiza esse ritual de gestão, eu atribuo normalmente a uma pessoa, pode ser lá o chefe do gabinete, diretor de secretaria, ainda vai selecionar um local, um horário para a gente se reunir. Pode já ser uma coisa fixada, uma vez por mês, a primeira terça-feira do mês. Pronto, toda primeira terça-feira do mês, na par da manhã, teremos a Luciana está aí? Gabriel? Deixa eu ver aqui. Vocês escutam o vídeo? Não, não, né? Tá, nem eu. Aqui não está saindo, Gabriel. É, está mudo. Agora eu achei. Também. que você escutam o vídeo? É. Vamos fazer um lanchinho aqui, para depois a gente conversar. Podemos comer durante o ritual de gestão, ou ao final, pouco importa. Qual é o conteúdo desse ritual? Nós vamos apresentar slides por cada setor. Imagine uma unidade judiciária, uma vara de competência ampla. Eu vou ter um setor cível, um criminal, vai ter o atendimento, vai ter o gabinete, gabinete do titular, gabinete do substituto. Às vezes é uma vara única, tem um setor de distribuição, tem um setor lá de almoxarifada. Tem vários setores. E cada setor vai apresentar o seu trabalho naquela reunião. A condução tem que ser muito serena, o objetivo. Eu já fiz os rituais de gestão, sobretudo os primeiros, que durou, sim, mais de três horas. É aquele momento em que as pessoas nunca tiveram a oportunidade, acho que, de se expressar. E elas fazem quase que uma limpeza de chaminé. Bota para fora tudo. Anos acumulados. E eu deixo falar. Mas depois a tendência é o ritual de gestão se tornar cada vez mais rápido. Hoje eu faço ritual de gestão, tenho uma equipe pequena, mas não passa aí de 30 a 40 minutos. E, ao final, nós elaboramos uma ata. Essa ata vai ter as principais deliberações. Não é uma ata, aquelas coisas muito complexas, não. O dia da reunião, quem esteve presente, principais deliberações. Fulano ficou de conversar com o diretor do foro a respeito disso. Beltrano vai lá no presidente do tribunal para verificar a possibilidade de ceder um equipamento X para fazer o nosso trabalho. E aí a gente vai cumprir as deliberações ao longo do mês. Como é que funcionam essas apresentações? Cada setor, inicialmente, vai ter que começar a selecionar os indicadores. O que vai ser um indicador? O indicador é aquilo que mede o nosso trabalho. Eu trabalho hoje, atualmente, em uma vara criminal, especializada em lavagem de dinheiro, crimes de organização criminosa. E nessa vara, então, eu tenho lá no meu gabinete alguns indicadores. Quantas sentenças que eu fiz no mês? Quantas audiências? Quantas audiências eu perdi? Atendimento de advogado é importante? Se for, coloca quantos atendimentos, quantas decisões. Tem protesto paralisado há mais de 100 dias? Qual é o número? Qual é a quantidade? Tudo isso é indicador. Mede o meu trabalho. Eu consigo, por exemplo, talvez com uma meia dúzia de indicadores, avaliar se uma unidade está funcionando bem ou não. O acervo está em constante crescimento? As sentenças estão muito paralisadas? Tem muita coisa acima de 100 dias? Já são péssimos indicadores. Então, assim, cada setor vai ter que ter seus indicadores. O gabinete tem uns deles. O setor cível tem outro. Ah, não, mas eu trabalho aqui num gabinete do tribunal, não tenho tantas repartições assim. Ok, mas quantas tem? Doutor Luiz. Às vezes você tem pequenos grupos. Eu tenho lá no setor cível um grupinho que cuida de ações de improbidade. Traga os indicadores relacionados a ela. Quantas improbidades são meta 2? Quantas improbidades foram julgadas no ano? Quantos estão conclusos aguardando julgamento? Qual é o prazo médio que está aguardando julgamento? E por aí afora. Vocês, melhor do que ninguém, saberão qual é o indicador ideal que meça o seu trabalho. Selecionados esses indicadores, nós vamos começar a medir e nós vamos apresentar para a equipe todos eles, né? É uma forma da gente compartilhar as nossas atividades. Então, o que vai fazer? Nós vamos preparar um slide. E aí, nesse slide, vou tomar novamente o meu exemplo do gabinete. Eu vou colocar, ó, no mês de janeiro eu fiz X sentenças, tinha X processos paralisados há mais de 100 dias, foram tantas decisões, realizamos tantas audiências, perdemos X audiências. Pronto. Em fevereiro, eu repito os mesmos indicadores e os números vão variar. E a tendência e o ideal é que os números variem para melhor com o passar do tempo, né? Eu vou começar a prestar contas. Eu chego, por exemplo, e falo, ó, fiz 100 sentenças em janeiro, 105 em fevereiro, 95 em março. Será que eu consigo fazer 110 em abril? Está um pouquinho acima da média, mas quem sabe. Vamos fazer um esforço? Vamos. E no mês de maio, eu vou prestar contas se em abril eu conseguir. Alcançar minha meta de 110 sentenças, né? Eu vou compartilhar um conhecimento. O que significa isso? Traga uma novidade, uma coisa interessante para tudo. Às vezes eu vou chegar e falar assim, pessoal, vocês sabem como é que lança um alvará de estrutura lá no Banco Nacional de Mandais de Prisão? Ah, vocês sabem como é que é o novo fluxo do procedimento da ação de improbidade administrativa? Ah, vocês sabem como é que está sendo pensado o regimento interno do tribunal na parte de recursos? E dê uma pequena linha. Traga isso para a equipe. Nós vamos também pensar nas metas, como eu já mencionei, e falar das não conformidades. E isso é muito importante, né, pessoal? Aqui, ó. Não conformidade é aquilo que não saiu como desejado. Eu, muitas vezes, vou ter novas ideias a partir da não conformidade. Eu detectei a não conformidade, um probleminha, eu falo como eu vou resolver. E aí, todas aquelas ferramentas e técnicas de pensar em soluções para a não conformidade podem ser aplicadas. Então, nós temos lá os vários setores, cada um apresenta seu conjunto de slides, né? O organizador vai colocar os slides, assim, numa sequência que faça lógica, que tenha sentido. Fazem a apresentação. É muito importante que haja até um revezamento. Imaginem, tem três pessoas num determinado setor. Na primeira reunião, um apresenta o slide, na segunda é outro. Vai mudando, né? É uma questão de autoestima, de mostrar para as pessoas o trabalho. E, no final, registra a ata. A ata vai ser composta pelos slides e, às vezes, pelo documento escrito, falando as principais deliberações. Eu acho muito importante que a gente tenha rituais de gestão. Eu acho que, assim, é um meio mais propício para que todos tenham um objetivo comum dentro da unidade, dentro do gabinete. Se as pessoas querem ter mais colaboração, elas têm que estar remando no mesmo barco e na mesma direção. Se uns estão remando para frente, outros estão remando para trás, nós não vamos sair do lugar. Então, é preciso que haja harmonia, que todos estejam em sintonia. E o ritual de gestão é esse momento mensal em que nós vamos tentar colocar todo mundo na mesma rádio. Outra forma também de estimular a colaboração. Eu mencionei assim, vamos aumentar o tempo de convivência entre as pessoas. A gente pode fazer isso extrajudicial ou judicialmente, digamos assim. O extrajudicial é o quê? Vamos nos reunir fora da justiça. Nós temos aqui alguma celebração, temos alguma conferência, Gabriela? Pois não, doutor Hugo. Agora, eu acho que essa parte do vídeo eu já assisti a aula. Ela está com um pouco de... Ela está com um probleminha mesmo. Passa um pouquinho. Vai para uma hora e cinco. É aí, deixa aí. A cada semana, a cada quinze dias, a cada mês, defina a sua periodicidade. Está bom, Álvaro. Nós vamos discutir temas de direito. Passa só mais um pouco, porque também teve um problema na gravação. 1.5 aí. É, pronto. 1.5. Então, voltando a falar do método da cumbuca. Nós estávamos mencionando que, assim, podemos colocar o nome dos integrantes da equipe numa cumbuca. A gente sorteia um primeiro nome. Vai ser uma apresentação da primeira semana sobre uma das ferramentas de gestão do judiciário. Escolha uma. Leia o livro, veja outras bibliografias e apresente para nós uma pequena alguinha. É uma forma que a gente tem de tentar estimular a convivência, uma convivência qualificada, né? Com a capacitação das pessoas na nossa unidade. Então, assim, não precisa ser tema só de gestão. Eu dei o exemplo aí do livro. Mas pode ser tema de direito penal, processo penal, processo civil, tributário e tal. Ou coisas até... Nós estamos interessados em inteligência artificial. Como ela está surgindo no judiciário? O tribunal já tem alguma iniciativa? A gente pode explicar? Vamos chamar alguém externo, então, para dar uma aulinha para a gente? Por que não isso? Então, eu acho assim, a gente investir em capacitação coletiva e de maneira caseira, né? Nos tornando protagonistas da própria capacitação, eu acho que é algo relevante. Então, esse método da Cumbuca tem esse benefício, né? A gente envolve a própria equipe, um ensinando o outro, e sem dúvida nenhuma, isso vai ser uma forma, assim, muito sofisticada, eu digo, propícia, para a gente conseguir capacitar todo o grupo. Por fim, eu havia dito que, assim, precisamos recompensar as pessoas, né? Reconhecer pelo trabalho bem feito. Talvez recompensa, nem sei se é o melhor título para esse slide, né? A gente podia colocar feedback. Vamos dar feedback para a nossa equipe. Porque, às vezes, o feedback nem sempre vai ser algo, assim, de elogioso. Não significa que vai ser uma crítica ácida, azeda. Um feedback sempre tem que ter um objetivo de melhora, de aprimoramento. Então, se eu aponto uma não conformidade, se eu falo que a pessoa poderia fazer melhor, eu tenho que também indicar os meios para que isso aconteça. Aqui, experimenta fazer um curso rápido sobre isso, leia tal artigo, leia determinada doutrina, pesquise tal jurisprudência para você aprimorar a forma de trabalhar. Uma coisa que eu acho importante, né, pessoal? O reconhecimento. Se você está num local em que, assim, a pessoa produz demais, consegue muito resultado e não é reconhecido, outra pessoa não produz nada, só atrapalha e não é punida, você está em total desamparo. Ou seja, o que vai acontecer? O bom vai querer sair de lá, o ruim não vai melhorar. E aí a tendência é criar um ambiente, assim, de mediocridade. Um pacto de apatia. Isso não pode acontecer. Então, assim, vamos reconhecer. Tem alguém com o microfone ligado. A gente pode fazer um elogio genérico. Ah, o trabalho ficou muito bom. Tá bom, tem o seu valor, mas não é tão significativo. Talvez um elogio mais elaborado seja melhor visto. Então, por exemplo, eu gostei muito daquela minuta que você fez. Eu nem tinha pensado naquele aspecto e nem conhecia aqueles... Acordo, onde você citou. Continua, sim, porque a gente tem uma abordagem mais moderna sobre esse tema. Pronto. Tá uma coisa mais específica. Às vezes a gente tem que focar na autoestima da pessoa, na motivação intrínseca. O que é isso? A autoestima é quando a pessoa está trabalhando porque ela acha aquilo relevante, entendeu? Ela vê propósito naquilo. E você, como líder, tem que estimular que isso aconteça. Você pode realmente dar uma gratificação, é uma motivação extrínseca, externa. Você pode dar uma punição, não deixa de ser uma motivação extrínseca também. Mas a motivação intrínseca, aquela que vem de dentro pra fora, é que realmente move as pessoas a fazer a coisa bem feita, né? A liderança, acho que tem que instituir esse sentimento, o sentimento de pertencimento, de reconhecimento, de um ambiente em que as pessoas são valorizadas por o trabalho que realizam pra poder realmente criar uma equipe coesa, uma equipe que esteja disposta a colaborar. Uma vez me perguntaram, ah, mas eu devo elogiar em público as pessoas? Parece que todo mundo fala assim, né? Elogiar em público ou criticar no privado? É mais ou menos isso. Você não precisa expor a pessoa quando vai apresentar alguma crítica. Você pode conversar reservadamente com ela. Às vezes você pode até... E é o que eu faço, eu coloco situações, eu nem coloco o nome da pessoa. Eu falo, gente, essa semana aqui aconteceu tal coisa, tal, em razão disso, perder uma audiência. Vamos evitar que isso aconteça. Vamos prestar atenção nisso e naquilo. Pronto. A pessoa que fez sabe e todo mundo toma conhecimento pra que não repita a não conformidade. Agora, eu acho que o elogio, sim, tem que ser em público, na frente de todo mundo. Tem que ser uma coisa que, assim, que quem não foi elogiado sinta a vontade de ser. Ou seja, ele chega assim, nossa, meu colega foi elogiado, ele fez um bom trabalho, eu também quero ser elogiado. Eu vou fazer um bom trabalho no próximo mês, eu vou estar lá no funcionário do mês, digamos assim. Ou seja, eu acho que reconhecer o trabalho bem feito é essencial. e não é só o elogio, né, pessoal? Às vezes nós podemos... Ó, vamos dar dias de folga. Eu já fiz muito isso. Nós temos metas estratégicas ao longo do ano. Se nós conseguimos alcançar a meta, vamos ter dias de folga. Eu lembro que eu elaborei cinco metas. Seria uma semana só. Uma semana inteira sem trabalhar. A equipe conseguiu três metas alcançar. Foram três dias de folga. E eu me lembro que a diretora de secretaria perguntou pra mim, doutor, mas o senhor vai dar essa folga aí? Nós somos 15 pessoas desses três dias. Vai dar 45 dias de folga? Eu falei que a outra vara que está aqui ao lado, nós temos um desempenho muito melhor do que o delas. E nós estamos trabalhando com 45 dias de folga. Eu quero continuar a ter esse bom desempenho, ainda que trabalhando menos, né? O importante pra mim é o resultado. Não é a quantidade de horas trabalhada, não é o local de onde você está trabalhando. É o resultado que você está produzindo. O benefício que isso aí é revertido pra sociedade. Pois bem, falei demais, mas eu espero que tenha sido uma ou outra ideia proveitosa. Esses temas aí, gestão, eu acho que é algo que falta ao nosso judiciário. Eu fico muito feliz em saber que o TRF1 está com esse curso gestão 360 graus. Ou seja, vai tocar diversos pontos. e nós vamos ter oportunidade de nos encontrar por outras vezes. Agora foi aí gravado em vídeo, mas eu espero ver você ao vivo e em cores nas próximas ocasiões. Tá bom? Espero que tenha gostado e desejo aí um ótimo curso. finalizamos a aula do doutor Haddad. Uma excelente aula. Infelizmente, ele não pôde participar de forma síncrona dessa primeira aula, mas as duas aulas seguintes no curso que ele dará serão síncronas. Eu coloquei para vocês uma tabela de relações entre as principais ideias ou conceitos que foram colocadas na aula, ciclo de vida organizacional, tempo para inovação, a ideia dos processos divergentes e convergentes, o PDCA, que é um método interativo de gestão muito interessante para controle e melhoria contínua de processos e produtos, o brainstorming, a observação em si, análise de valor, benchmarking, como que a gente pode tomar como paradigma um case de sucesso. É muito interessante a partilha de soluções e de problemas também. Grupos, a diferença entre grupos e equipes, a questão das equipes sinérgicas, que foi falada por ele, a questão da redução de equipes, isso é muito polêmico, a gente sempre pede mais, mais, mais. Mas aí ele fala, o menos é mais, nesse caso, equipes mais colaborativas, com maior entusiasmo e maior qualidade também, podem ser até menores em termos de volume ou quantidade de pessoas e conseguir resultados melhores. A ideia do reconhecimento e elogio em público e feedback de não conformidade. Bem, eu coloquei essa tabela com o conceito de descrição breve em relação com outros conceitos, justamente para demonstrar que esses conceitos não são estanques nem são fechados, eles são porosos. Todos eles têm interseção um com o outro e eu acho que a gente pode aqui pelo menos pinçar e começar a experimentar novidades que surgiram aí da aula na nossa prática. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, se quiser, eu fico à disposição aqui para ouvir os outros também, colegas. Então, sem mais, são 10h30, 10h32, daremos, então, um intervalo de 10 minutos e aí, em seguida, a gente volta com a aula síncrona com a Nis Meire, assessora-chefe da desembargadora Gilda, Silvio Mariga Seixas, também continuando essa tônica de segundo grau de jurisdição. Como vocês sabem, o primeiro grau de jurisdição está acontecendo em paralelo e o treinamento de vocês é específico e voltado para o dia a dia dos gabinetes, tá bem? Então, tá. Oi, Cíntia. Um abraço grande. Então, é isso. 10 minutinhos, gente. E aí, a gente volta. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E o Dr. Legenda Adriana Zanotto 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 No judiciário Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto